E na sequência da Viva Barbosa Miguelzinho que tem patrocínio da AXS Six Trucks, Curva de Rio Intruder Trucks E Mosco Wheels É isso aí Miguelzinho, ladeira liberada pra você irmão Quebra tudo Lá vem ele pegando muito gás hein Ô louco Nossa essa daí até fugiu da mente Mas foi um Kineslide Com a cabeça Pronto side 180 Voltando de tail pra base Pronto side full slide Pronto side tail slide Lay from no estilo Bem rápido Pronto side 3 vai passando pra pull Pronto side 180 Pronto side cab tail Coral para a ladeira Ô louco Mas ele tá tirando de fake e pega spin mano Tem ladeira E aí ainda do Miguelzinho Pronto side E aí ainda do Miguelzinho